Não sei, não sabe ninguém Porque canto o fardo neste tom magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo sofrimento Que sinto na alma Cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu ouro ao sol E prata lua Foi Deus Que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Fez poeta um coxinó Pois no campo alecrim Deu flores à primavera E deu-me Esta voz a mim Se canto Não sei por que canto Misto de aventura Saudade e ternura Ou talvez o amor Só sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E dois o azul Nas ondas do mar Foi Deus Que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Pois as estrelas do céu Fez o espaço sem fim Deu-lhe duas andorinhas Deu-lhe duas andorinhas E deu-lhe essa voz a mim 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 E deu-lhe essa voz a mim